Amor Comigo Quer Fazer Amor Comigo? 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 Quem meu amor? Quer fazer amor comigo? É nesse clima que eu vou Vou te levar pro quarto Vou te jogar na cama Vou te fazer mulher É nessa hora que tu cama Não quero compromisso Nem quero que faça drama Quero um amor gostoso Com você na minha cama Não quero compromisso Nem quero que faça drama Quero um amor gostoso Com você na minha cama É nesse clima que eu vou Quer fazer amor comigo? Vai, que delícia Quer fazer amor comigo? Vai, vai, vai Quer fazer amor comigo? Vai, que delícia Quer fazer amor comigo? Vai, vai Quer fazer amor comigo? Quem meu amor? Quer fazer amor comigo? É nesse clima que eu vou Vou te levar pro quarto Vou te jogar na cama Vou te fazer mulher É nessa hora que tu cama Quer fazer amor comigo? Quero um amorش Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo? Vai, que delícia Quer fazer amor comigo? Quer fazer amor comigo?